A BR-230 no quilômetro 392 em Balsas, após a abertura de uma cratera por conta de fortes chuvas na via no mês de dezembro, está passando por trabalhos no trecho afetado. Mas devido a falta de material específico para a obra na cidade, a mesma estava parada, sendo feita somente a realização de um trabalho paliativo em um lado da via para o tráfico de veículos. No mercado local de Balsas, nós não tivemos a possibilidade de conseguirmos esse tubo aqui. Então é um tubo que não é utilizado de forma urbana, é de forma rodoviária. Então ele tem algumas características específicas que a gente não consegue facilmente em alguns fornecedores. Então a gente não conseguiu comprar eles em Balsas, precisamos fazer eles em São Luís. Então existe um período de cura natural para que ele possa ganhar resistência e aí isso é necessário para que ele possa aguentar desde a viagem até aqui, até mesmo a utilização no serviço, trabalhando de forma funcional de fato. Então, diante dessa dificuldade natural da engenharia, imposta pela engenharia, a gente iniciou o serviço efetivamente aqui na segunda-feira. Na segunda-feira nós fizemos um nivelamento do terreno, uma limpeza, um nivelamento, e uma preparação do lastro que iria receber o lastro de concreto. Esse lastro de concreto foi concretado entre terça-feira e quarta-feira. Ontem nós começamos a fazer o assentamento dos tubos, fizemos uma fileira apenas, por conta do tempo, e hoje finalizamos por volta de meio-dia, uma hora da tarde, a segunda e a terceira fileira de tubos. O engenheiro responsável pela obra nos informou ainda que, após a conclusão da primeira etapa, a via será interditada nos dois sentidos, para finalização e troca do tráfego de veículos, para o sentido contrário da via. Sim, no devido momento de finalizado esse desvio que nós estamos trabalhando hoje, nós vamos sim pedir à PRF o auxílio deles para que possa nos auxiliar no direcionamento e na regularização do tráfego aqui, de forma ordeira. A conclusão da obra está estimada em 21 dias, dependendo do tempo climático. Para que a gente termine definitivamente a obra e entregue a plataforma no eixo normal, convencional dela, acredito que ainda vai levar mais umas duas semanas, três semanas no máximo, considerando que o tempo vai nos ajudar.